Só olha essa inovação, um módulo com borda de aço, é isso mesmo, aço galvanizado, olha isso aqui, ele já vem com a furação, vamos dar uma olhada aqui, já vem com a furação, e tem alguns modelos diferentes, dá uma olhada aqui, você tem tamanhos diferentes desse trilho aqui, eu vou explicar para vocês onde ele é utilizado com o robô, esse vão aqui para encaixar ele na estrutura de instalação, vamos dar uma olhada aqui, o módulo, você pode ter um trator, um caminhão andando na sua obra da usina, ele vai pegar o módulo, olha o jeito que a estrutura, ele vai encaixar o módulo e está pronta a instalação, você não usou praticamente nada de parafuso de fixação, pelo menos eu não vi, ele está encaixado aqui, vamos dar uma olhada por baixo aqui, realmente ele está encaixado nessa estrutura também de aço, então não estão usando mais alumínio aqui, com isso o custo do módulo fica menor, você tem uma redução de custo e uma velocidade de instalação muito maior, essa é mais uma novidade aqui da SNEC, Direto Xangai, do programa Conexão Solar, transmitido diretamente pelo Energy Channel, baixe o aplicativo e fique por dentro de todas as informações.